Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Depois de três meses rodando o Brasil, a tocha olímpica chegou esta manhã ao Rio de Janeiro. Lá ela vai percorrer 90 quilômetros. 600 pessoas vão participar do revezamento. A lamparina atravessou a Baía de Guanabara de barco. Ela foi recebida na escola naval pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em uma cerimônia oficial. O fogo olímpico passou três meses rodando o Brasil. Viajou por 324 cidades de todos os estados e o Distrito Federal. Foram 20 mil quilômetros percorridos. Um time de 12.500 condutores. E autoridades de diversas partes do mundo estão chegando ao Rio de Janeiro para acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos. O governador-geral do Canadá, David Lloyd Johnston, chegou hoje pela manhã ao Rio de Janeiro. A delegação conta com 312 atletas que vão disputar 36 modalidades. Quem também chegou hoje à cidade maravilhosa foi o governador-geral da Austrália, Peter Colesgrove, que desembarcou na madrugada desta quarta-feira a bordo do avião da Força Aérea Australiana. A delegação do país tem 414 atletas que vão concorrer em 36 modalidades. Outras comitivas que vão chegar ao Rio hoje são as da Itália e do Canadá. A previsão é que cerca de 35 líderes mundiais venham ao Brasil acompanhar os Jogos. Amanhã e sexta-feira, considerados os dias de pico da chegada de autoridades, equipes da Força Aérea Brasileira vão operar 24 horas com capacidade para receber até nove chefes de Estado por hora. E a Força Nacional de Segurança Pública recebe um reforço para fazer as operações de revista e raio-x nas arenas olímpicas. Bombeiros militares inativos dos Estados e do Distrito Federal foram convocados para integrar a Força Nacional. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, acompanhou a apresentação desses profissionais no Rio de Janeiro. Esses bombeiros vão ajudar na segurança que seria feita por uma empresa que teve o contrato cancelado pelo governo depois de alegar dificuldades em cumprir as regras do edital. Além de bombeiros, estão sendo capacitados policiais militares inativos. O governo lançou uma campanha contra queimadas e incêndios criminosos. Desde o início do ano, o país registra mais de 48 mil focos, um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos saber os detalhes com Paola De Horte. Paola? Oi Renata, o Ministério do Meio Ambiente avisou que essas queimadas fazem um alerta à população para que evite queimadas desnecessárias em áreas de matas. Essas queimadas contribuem para elevar o número de incêndios florestais, sobretudo nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. A seca dos últimos dois anos no país fez com que o Brasil atingisse um recorde histórico no número de queimadas. Segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde 1998, que foi o início da série histórica, que não se registrava um número tão alto de queimadas. E essa situação, ela tende a piorar. Lembrando aí que as queimadas, elas são prejudiciais, claro, para o meio ambiente, para a vegetação, para a água e para o solo, mas também para a saúde humana e também para a produção agropecuária do país. Ontem, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, fez um pronunciamento em cadeia nacional, falando sobre essa campanha de combate às queimadas. Vamos ouvir um trecho. Estamos fiscalizando queimadas criminosas e, principalmente, orientando os produtores rurais no preparo da terra, utilizando as melhores práticas. Então, o ideal é que, antes de lidar com fogo, o produtor procure orientação nos órgãos ambientais do seu município. Se autorizado, o acero deve ser feito. Evite acender fogueiras, soltar balões, jogar pontas de cigarro acesas e fazer queimadas, por menores que sejam. Para o governo, a prevenção dos incêndios é prioridade, principalmente nesse momento tão crítico e emergencial. E a população que quiser obter mais informações sobre prevenção e combate a queimadas, pode entrar em contato pela linha verde, que é o número 0800-618080. E, durante o dia de hoje, o presidente em exercício Michel Temer tem uma série de compromissos aqui no Palácio do Planalto. Agora, pela manhã, ele recebeu o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. E, no meio da tarde, ele participa da solididade de apresentação dos oficiais generais. Essa solididade, ela é uma apresentação dos oficiais generais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que foram promovidos recentemente. E participa aí da cerimônia, participam os comandantes das Três Armas e também os ministros da Defesa, Raul Jungmann, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoin. Lembrando que a TV NBR transmite ao vivo essa cerimônia. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Candidatos a concursos públicos federais que se autodeclararem negros vão ter que comprovar essa informação. A nova regra é do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. João Pedro Neto tem os detalhes. A partir de agora, quem optar por concorrer pelo sistema de cotas raciais nos concursos públicos vai passar pela análise de uma comissão que vai avaliar os aspectos, abre aspas, fenotípicos do candidato, fecha aspas, ou seja, as características do indivíduo que deverão ser verificadas obrigatoriamente na presença do candidato. A medida pretende dar mais transparência ao processo e contribuir com a redução da desigualdade racial no país. Os editais dos concursos devem detalhar os métodos que vão ser utilizados para verificar a veracidade da autodeclaração e que devem ser realizados antes de o resultado final do concurso ser homologado. Caso a comissão não concorde com a declaração do candidato, ele poderá entrar com o recurso. E se ainda assim a comissão entender que a declaração é falsa, ele será eliminado da seleção. Os concursos que já estão em andamento deverão corrigir os seus editais para atender as novas regras. De Brasília, João Pedro Neto. A lei que prevê a reserva de 20% das vagas em concursos públicos federais surgiu após estudos que comprovam que há uma grande diferença entre o percentual de negros no serviço público se comparado à população em geral. Mas, segundo o governo, a nova regra foi criada após recorrentes denúncias de fraudes. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.